Oi amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos aproveitar o São João aqui de Braga. O São João é uma das festas mais tradicionais e mais comemoradas aqui em Portugal. Então, alguns lugares até feriado amanhã. Então é bem lotado, a cidade cheia de turista. E quero ver as diferenças, né? Do nosso São João, pelo menos lá na minha região nordeste, é bem comemorado. Quero ver a diferença para aqui. O que será? O que será as comidas? O que serão? O que será? Canjica, milho, pamonha? Bom, veremos, mas eu acho que não. O que você acha? Arroz doce. Será que a gente vai ter essa sorte, hein? De ser as mesmas comidas? Acho que não, acho que não. Acho que é a mesma coisa. Resolvemos ir a pé de casa até o local da festa, né? Onde tem a maior concentração de pessoas. Por quê? Se a gente fosse de carro, ia demorar muito para a gente encontrar estacionamento. Apesar que hoje, domingo, não paga, é grátis, né? Estacionar na rua, domingos e feriados. Porém, a gente não quis correr o risco de ficar perdendo tempo, porque da última vez que a gente veio aqui, estava tendo uma festa braga romana. A gente passou mais de uma hora procurando estacionamento. Então, achamos melhor vir andando. Não é tão longe. É uma caminhadinha boa. Eu já estou bem cansada, minha gente, porque tem algumas ladeiras, né? E aí, a gente vai cansando. Sem falar no calor que já está fazendo. 30 graus agora, nesse momento. O verão começou tem dois dias. E aí, já começou assim. 30 graus na cabeça. Então, a gente vai andando e vai cansando mais rápido. O pessoal aqui em Portugal é bem festeiro. Eles aproveitam bem o verão, o calor. Começou a esquentar um mês, um mês e meio antes do verão. Já começa a ter as festas. E as festas aqui duram, assim, uma semana. Então, é bastante tempo para todo mundo aproveitar, inclusive os turistas, né? Que está assim, muito lotado. A Braga Romana, eu queria muito ter passeado, conheci, ter visto a festa. Porém, eu estava trabalhando alguns dias. E o único dia que eu estava de folga, eu estava muito doente de gripe. E aí, eu não pude ver como era a festa. Mas, senti o quanto os portugueses, eles realmente colocam... Como é que eu posso dizer? Encaram a festa de um jeito assim. Eles se caracterizam. Vestem roupa, né? Referente à festa. Então, é bem bacana. Olha que lindo aqui. Catedral. E está toda enfeitadinha de... Tipo banderola ali, ó. Colorido. Bem bonito, viu? O pessoal está organizando ali as churrasqueiras. Grandes churrasqueiras ali, ó. Ai, vamos ver as comidas, hein? Vocês viram? Deve ser as sardinhas, né? Uma das comidas típicas aqui no São João é a sardinha na brasa. Será que a gente vai comer? Vamos experimentar? Vamos, sim. Então, vamos lá. Vamos comer, vamos experimentar. Vamos ver tudo. Ver as músicas. Tem muita apresentação também de teatral. Quadrilha. Quem sabe, né? Vamos descobrir agora. Chegamos no primeiro ponto aqui. Uma praça, onde tem um super palco montado. Uma mega estrutura. Tem decoração com o nome São João. E tem vários food trucks, vários carrinhos de bebida, né? Principalmente da cerveja, que é bem famosa e tradicional aqui. Que é a Super Poc, né? Super Poc. E vários carrinhos de comida, de lanche. Então, é bem legal que o pessoal vem e fica na grama, ó. Vou mostrar pra vocês. Fica várias pessoas aqui na grama. Aí traz seu cooler com bebida, um lanchinho. Se quiser, traz a toalha, coloca. E deixa as crianças brincando. É bem legal. Logo do outro lado já tem um parquinho. Então, assim, tá muito divertido. Nem sei que horas que isso aqui começou. Mas, normalmente, as festas começam por volta de uma hora, onze da manhã. E vai até madrugada. Logo ali é o parquinho, ó. Várias crianças ali. E olha como tá lindo. Enfeitado. Todo enfeitado aqui. Super palco ali. Gigante. Uma mega estrutura, viu? Tá aquecendo ali os músicos. É bem tradição deles, comprar esses martelinhos, ó. E ficar batendo na cabeça das pessoas. Um nos outros. Bateram na minha cabeça e a gente nem viu. Eu também fui um... Eu também fui um susto. Bateram na sua também, não foi? É bem legal isso. Os restaurantes estão super lotados. Olha só, tem vários quiosques desse. Que é pra vender cerveja. E o clima tá ótimo. Quente, que eu amo. Tá tendo apresentação da orquestra aqui. E parece que tá bem emocionante, viu? Que o pessoal tá batendo palma aqui. Quase não para de bater palma. E olha como tá aqui o movimento. Pessoal, anda, anda, anda. Aí cansa e fica sentado nas calçadas. Ai, tô amando, viu? Tô amando. Esse movimento, essa... Essa alegria de todo mundo. Porque eu não conhecia a Braga Romana, né? Então, eu tô devendo uma festa pra vocês. E só acontece próximo ano agora, a Braga Romana. Mas ainda tem muita festa pra gente ver. Tem agora o São João. Tem a Festa Branca. Que dizem que é maravilhosa também. E qual é a outra festa? Tem coração que tem. Tem São João. A Festa Branca. Braga Branca, né? Braga Branca. E tem outra, não? Tem mais uma festa? Também não tô lembrando agora. Mas maravilhoso. E o verão, assim, é aquilo, né? O verão europeu. É animação, agir, todo mundo feliz. É outra vibe. Bom dia, amigas. O que é a cerveja? 3 euros. 3 euros? Mas olha o tamanho. É a Sondizica. É mais raro do que a dona da Jornal. A cerveja? E também é um copão, né, minha querida? Muito obrigada, amiga. O que é a cerveja? 400 ml. Por aqui. 400 ml? É muito bom. É muito bom. Tem gosto de... Nem parece cerveja, parece refrigerante. Não, mas é uma sidra. Tipo sidra. Sidra. É. Maçã verde. É bom. É. É boa, é boa. Desde calor, bem geladinha. Caipirinhos aqui, ó. E a rua tá interditada, ó. A rua fica interditada. E olha a multidão ali, minha gente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o tanto de gente. Uma multidão, realmente. E agora vamos lá embaixo e ver se tem uma comidinha, né? Vamos comer alguma coisa. Tem de tudo, tem de tudo na festa. Inclusive uma feirinha aqui atrás, uma feirinha de frutas. Lá em cima tinha de legumes, de alfaces, bem bonitos. Então tem... Não tem desculpa. Ah, tem que ir no mercado comprar um negócio. Vem pra festa que vai ter feira também aqui. E outra, como comem churros. Olha ali. Aquelas lojinhas ali, aquelas barraquinhas aqui de churros. É por todo o percurso. Ou seja, pessoal, come churros aqui, viu? Vou deixar pra provar o churros de Portugal em uma próxima vez. Porque agora eu quero comer algo salgado. E ainda não achei. Vamos descer mais. Gente, tanta gente. Essa rua parece micareta. Parece que tá saindo um trio elétrico. E agora vamos que tem um parque de diversões aqui. Vamos ver como é que é. E aqui o tamanho da churrasqueira. Uh, costelinha de porco, legumes. Abacaxi assado, linguiças, olha. Eita, que delícia. E as sardinhas ali, ó. Que é a tradição. A tradição aqui é a sardinha no São João. Que delícia. Que delícia. Olha esse aqui, que delícia. Acho que é pernil. E ali ele tá cortando na hora os pedaços. Delícia, viu? Porco esse aqui. Nossa. Tô com água na boca. Agora ficou a dúvida do que pedir. O que pedir. E olha a fila. Olha a fila. Meu Deus. Olha a fila. Isso tudo é a fila. Deve valer muito a pena. Vamos ver a escolha de cada um. Eu pedi um kebab. Olha o tamanho do monstro. É carne de boi. Carne de peru. Aí tem alface, milho, cebola caramelizada, batata palha. Cenoura. Ih, tem tudo aqui. Molhos. E é com pão fermentado. Coração pediu um. Pão com chouriço e queijo. Esse é muito famoso e bem tradicional aqui. Olha o tamanho disso. É pão artesanal. Feito na hora. Feito na hora o pão? Com pão. Caraca, deve ser gostoso. Eu gravei. Sério? Vamos botar aqui no vídeo. Deve ter uma delícia isso. Foi quanto? 4 euros. 4 euros. Tem até a farinhazinha ainda. O que é feito na hora. Que tal delícia. Deve chegar no chouriço. Aqui, Branquinho pediu. Tá bem barulho agora. Branquinho pediu um cachorro quente. Um cachorro. Um cachorro, né? O nosso é cachorro quente. Aqui é chamar só cachorro. Olha como é grande. Aí tem a salsicha, molhos. A mesma coisa do kebab, né? Alface, cenoura, milho. Podia colocar cogumelo também. Parece gostoso aqui, viu? O nome desse cachorro não é o cachorro tradicional. Ele chama cachorro kebab. Cachorro kebab? É. Porque o tradicional só é o pão a salsicha e o molho. Ah, tá. E esse é o cachorro kebab, que é o mesmo recheio do seu. O kebab é quando vem bem caprichado, assim, que são os recheios. Então esse é o cachorro kebab. Foi 5 euros. O meu foi 6. Além de ter o quê? Pão com chouriço também já acabou. E aí? Delícia? O pão. Maravilhoso, hein? Feito na hora. Não tem como ser ruim, não. O Gabriel não vai comer nada. Não, hoje não. Ai, vamos comer, gente. Eu tô com muita fuminha, porque a fila tá bem enorme. Vou experimentar. Tem que chegar no... Eu quero chegar no chouriço, né? Eu quero pegar o recheio. Muito gostoso, Débora. Gente, que difícil. Eu nem vou comer esses pontos chouriços aqui, não. Agora eu precisaria de um garfo aqui. Que vai espalhar tudo. Na outra cidade que a gente comeu, eles ofereceram um garfo. E faz todo sentido, porque... Vou ter que abrir um bocão aqui, viu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uma delícia. Muito, muito gostoso mesmo. Agora eu vou no monstrinho. O pão desse, ele é mais durinho. É um pão mais durinho. Quase um pão daquela... De uma pizza fininha. Que é a pizza mais fininha e crocante. E os recheios muito bons mesmo. Só que eu vou, né? Devagarzinho. Porque é um caminho longo, viu? Até conseguir comer tudo isso aqui. E abrir a bocô. Olha aqui, gente. Tamanho da minha cabeça. Quase. Deleza. Vou comer agora. Coração, tu prefere o kebab ou o pão com chouriço? Prefiro o pão com chouriço e queijo. O pão com chouriço. É diferente. Tem que provar os dois. Vale a pena. É bem gostoso. É bem gostoso. Eu gostei. Eu achei que eu não ia comer o pão com chouriço. Porque eu não sou muito do salame. Mas eu gostei sim. E fico com vontade de comer, tá? É uma delícia o pão com chouriço. E o kebab também. Olha. Tem muita vumbuzela. Muito barulho, gente. É tipo Copa do Mundo, né? O São João aqui é tipo Copa do Mundo. Barulho. Apito. Vumbuzela. E tem muita tradição de comprar um martelinho de borracha, né? E ficar um batendo na cabeça do outro. As crianças principalmente. Ai, porra cá, porra cá. Ambulância. Eu fiquei do vai e volta, vai e volta. Então tem muita tradição de ficar batendo com martelinho. Um na cabeça dos outros. É a brincadeira daqui, no momento. Tem os shows também. Nos palcos, né? Nas praças. Pra mim é bem difícil gravar o show por conta das músicas, né? Que eu não posso colocar aqui. Mas sensacional aqui, viu? Parece Copa do Mundo mesmo. Agora vamos subir aqui a rua. E olha como tá lindo agora a noite. Enfeitado. Olha só. E agora é o desfile, ó. E agora é o desfile, ó. Muito legal o desfile. Verdade. É algo bem diferente, né? Nosso do Brasil. O São João. Parece mais o carnaval. Tanto pelo tanto de pessoas. Nosso São João é enorme. Mas pelo estilo. Entendeu? Muito legal. Muito, muito legal mesmo. Eu tô amando. Pessoal, tá acendendo aqui o balão. E quem tá em volta faz uma festa gigante quando o balão sobe. Olha só. Ai. Você se faz. Ih, tá preso demais, eu acho. A festa entre a madrugada. Olha como eu tô suada, minha gente. Tá muito quente. Começou o verão. O verão europeu, ele não... Ele não... Não é leve, né, coração? Não. É um calor diferente. É um abafado. Acabamos de chegar em casa. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais do São João aqui de Portugal. Eu amei conhecer. Sabia que ia ter muita gente, mas eu não esperava aquela multidão mesmo de pessoas comemorando essa festa. Ou seja, é uma festa muito esperada e muito bem comemorada pelos portugueses. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve se você não for inscrito. Deixa aqui um comentário pra saber o que você achou. E espero você no próximo vídeo. Beijo. Tchau.